E aí, suave, de boas, na paz? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é uma refaturação ali do nome dos nossos componentes. Eu expliquei pra você que a ideia do RSSS, que é a arquitetura que a gente tá usando do lado do CSS pra definir o nome dos componentes, a gente sempre usa duas palavras. Então, o que a gente vai fazer agora? Aplicar essas duas palavras em todos os componentes que a gente tem, que tá com uma só. Show? Então, partiu aqui, ó. Nosso código, ó. Deixa eu abrir aqui no best code. Na parte do CSS, a gente tem um monte de componente. Vamos começar pelo primeirão aqui mesmo. Então, a gente vai ter que mudar sempre dentro do nome do arquivo, dentro do arquivo, beleza? Essa é a ideia. E também aí, dentro do arquivo, nome do arquivo, e é isso, né? Beleza? Ah, e no HTML. Então, eu vou mudar primeiro o nome do arquivo aqui, ó. Rename. Eu vou chamar assim, ó. Main-banner, beleza? O banner principal. Aqui, né? Eu posso chamar de banner movie. Banner movie? Não, main-banner. Porque eu posso usar pra coisas que não são filme. Eu poderia usar pra livro. Então, eu vou chamar aqui, ó, de main-banner. Vou usar esse prefixo de main. Vou pegar aqui na índex, ó. E fazer a mesma coisa aqui, ó. Cadê o nosso banner? Aqui. Então, eu tenho que trazer certinho. Main-banner no import. E mudar onde a gente usou. Vou dar um Ctrl-B aqui pra ficar mais fácil de a gente ver, ó. Aí, você pode deixar selecionado só o banner aqui, ó. A classe banner. Deixa o seu título selecionado. A classe com o banner. Dá um Ctrl-F12. Aí, vai pegar todas as sentenças iguais, ó, no seu código. Tá vendo? São bastantes sentenças aqui que a gente tem. Aí, com o cursor aqui, você pode mudar, ó. Main-banner. Pronto. Aí, pra garantir que tá tudo funcionando, volta lá no navegador. Dá um refresh, ó. O banner nessa partinha, ó. Parece que tá funcionando, ó. Mas parou de funcionar o espaçamento. E a gente tem algum outro componente que usa isso, né? Acho que é o wrapper. É o wrapper-banner, ó. Então, vamos dar um Ctrl-B aqui. E abrir o wrapper-banner. E a gente vai ter que mudar aqui, ó. Onde tá só o banner, a gente vai ter que colocar main-banner. Agora, acho que vai voltar o espaçamento ali, ó. Ó lá. Voltou o espaçamento. Sempre dá essa refaturada aos poucos. E vai vendo se o comportamento visual ficou exatamente como esperado, né? Não ficou, quer dizer que tem alguma coisa errada ali nos códigos. Mas é bem fácil de prever, né? Ou é o próprio elemento, ou o elemento acima. Então, a gente já resolveu aqui do banner. Vamos agora de base. Base não. Base não é um componente. Button. Vamos de button. Vamos dar um rename aqui. Main-button. Então, no main-button nosso, a gente também vai fazer aqui, ó. Opa! Esse daqui a gente tem que fazer duas refaturações. Tá preso a tag. A gente não quer mais prender a tag, beleza? É tudo com classe. Porque a gente conversou sobre isso. É muito mais fácil da manutenção. E também fica mais fácil de reutilizar. O componente pode ser utilizado em um componente que não seja um botão. Pode reutilizar, por exemplo, uma tag A, uma âncora. Você pode dar o comportamento de botão, mas ser uma âncora. Isso é bem legal. Então, vamos deixar essa liberdade aí, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Ponto. Main-button. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? Podia ter feito o esquema do F2. Selecionar e dar o F2. Mas eu esqueci. Vamos de main aqui. Traço-button também. Beleza. Agora, main-button. Main-button. O que a gente tem que fazer agora? Mais um rolê aqui pra gente. Mudar. HTML. O nome do CSI já mudou. O import no HTML. Então, lá no topo, vou dar um Ctrl-B aqui pra fechar o rolê. Aí, chega aqui. Cadê o button? Aqui, ó. Main-button. Agora sim. E é onde a gente usou o botão. Vou dar um Ctrl-F. Class. Igual. Entre aspas. Button. Não achei. O que aconteceu? Ah! Porque era o botão. Era a tag, né? Então, a gente tem que achar aqui só a tag-button. Só tem aqui a tag-button. Vamos ver se tem em outro lugar. Vou dar um Ctrl-D aqui. Só tem aqui. Então, a gente tem que adicionar a classe. Aqui. Main-button. Agora sim ficou elegante. Vou salvar. Voltar no navegador. E dar um refresh. Ó lá. O comportamento do botão tá legal. Beleza? Será que o pai... Tem um pai aqui? Ah, não tem um pai. Tá legal. É só isso mesmo. Agora tá chavoso. Vamos dar um Ctrl-B. Vamos pro próximo. Vamos pro Caption. Vou dar Rename. Nesse Caption, vou trazer o Main-Caption também. Né? Deixar esse prefixo chavoso. Então, no nosso Main-Caption, o que a gente tem que fazer? Cadê esse Caption aqui? Onde que ele tá? Ah, beleza. Tem que abrir o arquivo. Esqueci. Já salvei. Vou dar um Ctrl-B de novo e vou lá na nossa índex. Primeira coisa é o import aqui. Main-Caption. Top. Depois do Main-Caption, a gente tem o Main ou o Caption mesmo. O Caption, se eu não me engano, é aqui, né? Ah, das figuras. Vou selecionar aqui. Deixar selecionado a classe igual. Entre aspas Caption, né? Bonitinho. Vou dar um Ctrl-F2. Aí ele já seleciona tudo de uma vez. Eu consigo andar os anos direcionais. Escrevo o Main. Põe um traço. Salvo. E aperto Esc pra sair desse modo. É, agora eu já tô com o cursor solto aqui, ó. Na felicidade. Beleza. Já matamos mais um. Ah, será que funcionou? Sempre bom testar, né? Ó lá, deu algum ruim aqui. Deu ruim no Wrapper de novo. Provavelmente o nosso Wrapper tá mudando algum comportamento. Então no WrapperBanner, a gente tem aqui, ó. O nosso Main-Caption. Beleza? Salvou. Volta o navegador. Tudo nice. Tudo de boa. Tudo feliz. Agora a gente tem o Input. Mesma coisa, né? A gente vem aqui e põe o nosso Main-Input. Agora do Main-Input, a gente vem na Index. Primeiro. Rapidão. Pra gente resolver o problema do Import do Input. Então Main-Input. Aí a gente tem que resolver o problema do arquivo, né? O Main-Input tem que colocar a classe certa. Mais um que não tá usando classe. Isso é muito ruim. Então a gente já muda aqui, ó. Pra colocar o nosso .main-Input. Agora sim. Agora a gente pode usar classe também no nosso HTML. Vamos achar esse Input? É só um, né? É isso aqui, ó. Só adicionar a classe feliz aqui, ó. Class Main-Input. Agora sim. Vamos salvar. Botar o navegador. E aqui tá o comportamento. Continua tudo funcionando normalmente. Esse tá nice, tá bonito, tá elegante, ó. O que mais que a gente tem que fazer? Agora a gente tem o label. Botão direito. Rename. A gente põe aqui o nosso Main-Label. Ó, parece que tá acabando. Só falta o title, né? Depois desse só vai faltar o title. Então no Main-Label, a gente muda o import aqui do Main-Label. Main-Label. E já muda aqui dentro do CSS mesmo, né? Mais um que tá com tag. A gente tem que colocar com classe. Então a gente vem aqui. Ponto Main-Label, né? A ideia de colocar com classe é a ideia de reaproveitamento, né? Caso você tenha esquecido aí, sei lá. Você é que nem eu que falou uma coisa e já esquece na sequência? Vem mudar o clube. Então a gente tem que fazer isso, né? Dar essa relembrada aí. Então sempre quando a gente tá fazendo isso, na real, o que a gente tá fazendo é não prender na tag. Então a gente pode usar em outra tag esse mesmo comportamento que a gente criou aqui pro Main-Label. Então eu posso colocar aqui, ó, class pro Main. Na verdade, o Main-Label é o comportamento do Label principal aí do nosso site. Agora ficou elegante, ó. Salvou, volta lá e dá um refresh. Funciona normal, o nosso Label é isso aqui e continua funcionando. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem aqui o Alura Flix. Vamos trabalhar em cima desse title. É o titlezão aqui, né? Rename, que é o último. E a gente põe aqui o nosso Main-Title. Então o title principal também. E aqui, só mudar aqui no topo, Main-Title na felicidade. Aí, ó, já ficou elegante. Bem bacanudo, bem feliz. Só tem que mudar aqui todo o comportamento, ó. Mais um que tá preso na tag. Então a gente tem que pôr a classe Main-Title. Lembra que classe aí, seletor de classe, sempre começa com um ponto. É o prefixo chavoso. Agora o que a gente tem que fazer? Aqui também a gente tem que adicionar a classe no nosso H1. E o bom que se eu quiser usar esse mesmo comportamento visual no H2, é só usar a classe, né? Pra usar a classe, pode colocar no H2 e vai tudo funcionar de boa. Main-Title. Beleza? Salvou. Aí. Ih, deu ruim. Ah não, deu ruim temporariamente. Já resolveu. Então aqui tá o nosso título padrão, ó. Tá tudo funcionando bonitinho também. Tem mais algum componente? Não. O Base não é componente, o Reset também não. Então tá tudo certo agora, né? São só elementos aí que... A base fica aqui, as cores e algumas coisas. E o Reset é o que tira o comportamento padrão do navegador. Então de refaturação é só isso. Agora a gente sabe realmente que os componentes estão todos bonitinhos, todos chavosos. Toda vez que você achar um seletor que tem só um item, tipo igual aqui no nosso footer. Cadê o footer? Aqui no main footer, ó. Isso daqui são itens do nosso componente, beleza? Eu não criei essa regra, lembra lá. Isso aí veio do RSSS. Se você procurar RSSSS no Google, você acha bastante conteúdo sobre isso. Legal? Então é daqui que veio essa teoria. Eu não criei essa teoria, não foi nada que eu inventei. Eu só uso uma coisa que a comunidade usa. E tem outras também, tem a BAM, tem a OSSS, tem outras arquiteturas aí de CSS pra você pesquisar e usar, beleza? Era isso que a gente queria fazer nesse vídeo, só essa refaturação. Lembrando que na refaturação você nunca resolve bug no meio de uma refaturação. Se você estiver mudando o seu código pra deixar ele mais legível, você resolve o problema de deixar ele mais legível. E não resolve o bug, deixa o bug lá, beleza? Depois que você terminar a sua refaturação, aí você resolve o bug. Top? Você não resolve o bug no meio do caminho, senão você nunca termina uma refaturação. Só ficar resolvendo o bug, 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 e a refaturação ali que nada, que era o objetivo, você se perde. Então, achou o bug, anota o bug, continua fazendo a refaturação, que é melhorar a legibilidade do código, foi o que a gente fez. E aí depois você volta pra corrigir o bug, beleza? Depois que já tenha terminado a refaturação. Show? Valeu aí, brigadão, e curte o próximo vídeo aí. Ah, não esquece, né? Tempo que eles querem me dar like, curtir, a galera que tá aqui na Twitch assistindo ao vivo, na twitch.tv.marcobrondeve, já aproveita e vai lá no YouTube, já vou mandar o linkzão aqui, ó, já tô fazendo ao vivo, já a galera já recebe, fica como não listado. Você que tá no YouTube tá perdendo, hein? Você pode ver qual o conteúdo antes e o conteúdo ir pro ar do YouTube, é um momento único na vida. Então, valeu, brigadão, e bora pro próximo vídeo aí, partiu.